Olá, boa noite, sou o professor Léo Black, esse é meu aluno Gabriel Lima, ok? Ele vai cantar uma música do Tiaguinho chamado Ainda Bem, ok? Então, é bom frisar, realmente, Gabriel Lima, que você usando a parte da máscara, do fundo, da ressonância alta, do corpo e a projeção do ar com bastante ímpeto, utilizando o palato mole, não tensionando a garganta e tal, não baixando a musculatura e utilizando o seu diafragma com excelência, a respiração intercostal também, você vai ter uma boa projeção de ar. Então, a máscara vai ser responsável pela projeção do som, ok? E o fundo, pelo arrebondamento do som e a ressonância alta aqui em cima, vai ser o que? Responsável pela elasticidade do som e o corpo, a profundidade do som. Então, memorize isso aí, tá bom? Boa sorte, vamos lá. Boa sorte, vamos lá. Boa sorte, vamos lá. Ainda bem, quantas vezes eu te falei, te amo sem mim Quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei, não quero brigar pra mais ninguém Aí você vem e me faz tão bem Só do seu lado tudo é mais, tudo é perfeito e chega a paz Eu nunca vi ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim Só do seu lado a emoção vai acelerar Meu coração, enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem, ainda bem, ainda bem Quantas vezes me enganei, quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei, não quero brigar pra mais ninguém Só do seu lado tudo é mais, tudo é perfeito e chega a paz Eu nunca vi ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim Só do seu lado a emoção vai acelerar meu coração E enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amor Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Isso ai legal hein Parabéns hein Tudo legal Isso ai Obrigado 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 ana